As artes marciais estão em evidência. Somente no mês passado, cerca de 40 atletas se formaram em Muay Thai, em Muriaé. E agora, nossa equipe foi até uma academia da cidade para saber por que essa modalidade está atraindo tantos adeptos. É sábado à tarde, mas tem uma turma que nem pensa em descansar. São os praticantes de MMA, modalidade que não para de crescer e conquistar adeptos, principalmente o estilo conhecido como Muay Thai. Recentemente, feras do esporte estiveram em Muriaé para um seminário. André Tadeu é bicampeão do Jungle Fight, maior evento de luta livre da América Latina, e detém o cinturão do Fight São Paulo. Acho que todas as modalidades estão crescendo muito no mundo do MMA, principalmente o Muay Thai, que é uma modalidade mais próxima da realidade. E com isso também vai criando-se adeptos. E a luta, a mesma proporção que ela cresce, as pessoas também têm que ter um pouco de cuidado com as pessoas que vêm ensinar o Muay Thai. Procurar saber a origem dela, a equipe dela, o mestre dela, a escola que ela frequenta. Isso é muito importante porque, ainda mais quando entra e trabalha com criança, a gente tem que pensar sempre em futuros. E a arte marcial é uma filosofia de vida. Aos 34 anos e com 33 lutas no cartel, André se prepara para voltar aos octógonos. Na busca por vitórias, o atleta treina desde os 12 anos de idade, quando começou a trilhar o árduo caminho de se tornar lutador no Brasil. É, hoje, graças a Deus, eu sou formado por uma grande equipe aqui de Minas, aqui do mestre Carlos Silva de Juiz de Fora. Defendo o clube de luta no mundo do MMA, no Rio de Janeiro. E eu estou com uma carreira hoje de 33 lutas, 23 vitórias no mundo do MMA. E cada vez mais crescendo, se Deus quiser, chegar ao objetivo aqui, todo o sonho de todos os lutadores que é lutar fora do Brasil. Em Muriaé, existem hoje duas equipes praticantes da modalidade. Esta aqui, vinculada à ATS, uma grande equipe carioca, que só aqui no município já conta com mais de 40 atletas. Em uma academia de Muriaé, a turma é grande e já se prepara para os campeonatos. Este lutador é um dos mais experientes e confirma que, para se dar bem, tem que ter dedicação. Meu objetivo é crescer cada dia mais e galgar, procurar meu espaço. Profissionalizar vem com consequência, né? Como consequência. A gente busca chegar no topo. O pequeno Enzo tem apenas seis anos, mas já dá os primeiros passos no tatame. Ele é filho do professor e os treinos semanais são encarados mais como uma brincadeira e executados em ritmo mais leve. Mas a responsabilidade e a dedicação ao esporte são de gente grande. Eu gosto muito porque é legal. Você está gostando de estar aqui hoje? Sim. Então, é uma arte que está crescendo, que nesses três, quatro anos agora, cresceu muito. E com isso, os alunos vêm procurando cada vez mais. E hoje está na moda. A grande maioria quer fazer um exercício físico. Não são todos que querem entrar dentro de um ringue. Mas as pessoas procuram hoje em dia uma modalidade de exercício que não seja chata, aquela musculação. Então, as pessoas procuram hoje uma Muay Thai mais por causa disso. Então, as pessoas procuram hoje em dia uma coisa.